O projeto é organizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos, SEJUSC, em parceria com o município de Pato Branco. As escolas municipais São Cristóvão e o Dirkantu foram indicadas pela Secretaria de Educação neste primeiro momento. A ideia com o projeto Práticas Circulares, um caminho para a cultura restaurativa no município de Pato Branco, é para que haja maior empatia nos ambientes, neste caso, o escolar. As crianças, que aquele núcleo escolar viva como comunidade. São círculos de construção de paz, então as crianças, os servidores sentam em círculos e todos têm o seu lugar de fala naquele círculo. São propostas perguntas que atiçam a fala dos participantes deste círculo e só quem fala é quem tem um objeto na mão, que pode ser qualquer objeto, que a gente chama de objeto da palavra. E esse objeto vai passando por todos os participantes daquele círculo. Então, com crianças, você trabalha a questão da ansiedade, porque criança é muito ansiosa para falar, o controle dessa ansiedade, a empatia pelo coleguinha, porque ele vai ouvir a história do colega, vai entender porque ele está agindo de determinada forma. E com isso você cria vínculos de afeto e com vínculos de afeto você aumenta a empatia e aumenta a sensação de pertencimento. A gente cuida do que pertence a gente. Se a criança se sentir acolhida, ela vai ajudar, cuidar do ambiente escolar e vai multiplicar o conhecimento com os pais e familiares que residem com ela. É um projeto que contempla a comunicação, a fala, o respeito entre as pessoas. Então, dentro dessa oportunidade, nós vimos algo maravilhoso de poder ser implantado dentro do município. É uma semente de coisas boas que estão sendo lançadas dentro da escola, mas que isso vai atingir os alunos, isso vai atingir as famílias, trabalhando a comunicação, trabalhando o respeito interpessoal. E isso num tema muito em voga que nós temos vindo, vendo hoje em dia, que é a violência nas escolas, que também vai acabar refletindo positivamente nesse aspecto. De acordo com a doutora Franciele, com as crianças é possível trabalhar de uma forma lúdica. Também as questões de bullying e cyberbullying. Mas com as crianças a gente vai trabalhar mais o bullying, o cyberbullying, de uma forma mais lúdica, para que eles entendam o que eles podem causar no outro, tirando sarro do cabelo, do óculos, da cor, da orientação religiosa. A ideia é que eles criem empatia, se compadeçam, entendam a visão do coleguinho. E o cyberbullying, o que seria? O cyberbullying é aquele bullying feito pelas redes sociais. É o vazamento de nudes, é a exposição daquele adolescente, daquela criança a uma situação que ela não gostaria, mas que tem efeitos muito devastadores, porque alcança um sem número de pessoas. Hoje a gente não pode negar que a nossa geração Y, que é a geração de crianças e adolescentes, eles são totalmente voltados à tecnologia. Então a gente tem que aprender a lidar com essa tecnologia. A gestora do SEJUSC, Letícia Betiolo, disse que começa a partir da próxima semana os contatos com as diretoras das instituições participantes do projeto, para organizar os encontros. Considerando que o círculo tem um tempo de pelo menos duas horas, ele pode demorar mais, ou menos, a depender de quanto a pessoa vai falar, porque nós não interrompemos a fala. Então precisa alinhar a questão do horário que o professor vai estar na escola, a questão dos alunos, que turma que eles preferem começar, qual o horário que será disponibilizado, qual tarde. Então alinhando essa questão da escola com a nossa disponibilidade, somos em três duplas de facilitadores, a gente atua sempre em dupla. Então acredito que nesse mês de maio a gente faz todo esse alinhamento para a partir do mês de junho começarmos os círculos efetivamente. Entre as duas escolas, 700 pessoas serão atendidas nesse primeiro momento. Os encontros são distintos. Os círculos com os adultos, que eu me refiro, esses sim serão realizados em dois círculos, dividimos eles em 20, são dois facilitadores para 20 pessoas. Em relação aos alunos, cada círculo que vai ser feito com a turma inteira, nós não vamos separar as turminhas, só que nos círculos com as crianças, os professores não participam, são as crianças com a dupla de facilitadores. Assim evita-se também de repente a criança não querer se manifestar por ter vergonha do professor ou algo que possa restringir a fala dela. Ela tem que sentir liberdade total para falar se assim for o desejo dela. O projeto é embasado nos conceitos da justiça restaurativa, que busca prevenir ou resolver os conflitos já existentes por meio de fala e escuta respeitosa. Para nós mudarmos as atitudes, para nós mudarmos as práticas, que muitas vezes já estão enraizadas na nossa sociedade, nós temos que trabalhar a matriz cultural que está por trás disso. E essa é uma forma de nós modificarmos lá da raiz alguns problemas que nós vivemos hoje na sociedade, que nós vivemos dentro das escolas, mas que indo a fundo é possível mudar e é possível a gente ver o reflexo desse projeto que ele está começando agora, mas que a gente tem essa vontade de ampliar. Nós temos esse apoio da justiça e que isso possa refletir em toda a nossa sociedade e nas crianças que vão ser atingidas. Encerrado o primeiro ciclo, se o município entender que a equipe do judiciário deve seguir com outras escolas ou departamentos, assim segue. O projeto começa em junho nas escolas e não tem data para terminar a parceria, até porque novos profissionais serão preparados para isso. Já temos mais pessoas interessadas a fazer o curso, a formação em justiça restaurativa, a gente só é solicitar capacitação para o Tribunal de Justiça, para daí elas passarem a atuar no projeto sempre de forma gratuita. O projeto é gratuito, a atuação dos facilitadores também é de forma gratuita. Quem tiver interesse em fazer a formação em facilitador de círculos restaurativos pode entrar em contato comigo através do e-mail sejusquepatobranco.com ou mensagem para o WhatsApp 46-3272-2595, que é o WhatsApp do Sejusqu.